Sejam bem-vindos à primeira aula ao vivo da mentoria Máquinas de Vendas. Obviamente a gente trabalha aqui só no orgânico, priorizando aí o seu capital, se não gastar muito. Vamos lá. É o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no Instagram. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Isso. E olha só que surpreendente, quem que apareceu pra mim aqui? E logo de cara, quem foi que o algoritmo recomendou? A Lu. Que massa, né, Lu? Isso é muito bom. Essa última que ela botou aí é bonita, hein, cara? Isso aí pro carnaval, ó. Puta merda. Nossa, isso aqui vai estourar, tá? Isso é muito legal. Tomara. E assim, dá pra fazer no cabelo de qualquer pessoa, né, cara? Tendo cabelo dá pra fazer, né? Pois é, homem, mulher, tipo... É, não tem dessa pessoa que... Isso aí você só não consegue fazer e que é careca, bicho. O resto... É até um slogan pra ela aí, ó. Você não sendo careca, meu amigo, pode vir. É, vou aproveitar esse slogan. Então, vamos lá. Já tá gravando, né? Beleza. Então é o seguinte, ó. Meu Instagram... A última aula que a gente fez da aula gravada da mentoria, eu tava com pouco mais de 40 mil seguidores. Hoje nos encontramos aí com 124 mil seguidores. Foi um crescimento bem exponencial. E assim, e o que eu quero é que vocês alcancem isso também. É pra isso que a gente vai trabalhar. Deixa eu encontrar aqui. Passei do... Explorar. Ó, isso aqui, essa aba aqui, Explorar, é um indicador que vocês estão crescendo muito rápido. Se o vídeo de vocês aparecerem... Aparecerem, perdão. Aqui, nessa aba, é sinal que vocês estão indo muito bem. É o próprio algoritmo que vai trazer o vídeo de vocês pra aqui. Mas aí seria um vídeo nosso ou seria aqueles views que a gente tá copiando? Assim dizendo, remix. É, os remix. Ou um vídeo autoral também. Entra aqui no Instagram da Lu. Vamos dar uma avaliada aqui. Olha só. Tá voando, hein? 629 seguidores. Nossa, subiu, subiu mais. Ontem a gente tinha conversado, tava menos, né, Lu? Subiu mais. Olha que legal, cara. Isso é muito bom, né? Tem quanto tempo, Lu? Eu comecei dia 5 agora de janeiro. Então, olha só. Crescimento. E é isso. É constância. Não pode parar. Fazendo todo dia, ó. Você posta quantos vídeos por dia? Três. Três vídeos por dia, isso aí. Mas eu tô pensando em colocar mais, já. Isso. Eu, no meu caso, eu posto sete vídeos por dia. Ah, sim. Três vídeo autoral e quatro remix. Ô, Jair. Deixa eu ver se... Oi. Me tirou uma dúvida. Como é que você mantém essa constância? A gente sabe que leva um tempo pra você produzir um vídeo. Como é que você arranja tempo pra fazer isso, cara? E mantém a constância? Que é muito bacana isso. Então, cara. Realmente é algo, aparentemente, um meio complicado a gente manter essa constância, né? Porém, você utiliza estratégias. Exemplo. Eu mesmo faço o seguinte, cara. Eu já tenho um cronograma criado. Eu levanto quatro e meia da manhã, obviamente, porque eu tenho que fazer as coisas em casa. Então, acaba que eu tenho que levantar esse horário mesmo. Quatro e meia da manhã. E aí, às cinco horas, eu começo a gravar e editar vídeos. Quando é seis horas, já tá tudo prontinho, né? Eu começo a narrar os vídeos. Sete horas, os remix. E daí, oito horas, eu gravo uma aula pra mentoria. E nove horas, eu já tô livre pra fazer os afazeres de casa. Mas a ideia é sempre você deixar vídeos acumulados, cara. Tipo, gravar bastante, uns dez vídeos ou remix, por exemplo, e deixar nos rascunhos. Você só vai subindo, entendeu? Aí você mantém essa constância. Eu entendi. Mas você salva nos rascunhos ou deixa salvo na parte? Os remix, eu deixo tudo salvo nos rascunhos. Não tem problema de engajar na manhã. Não, não tem. Porém, os vídeos autorais, eu deixo tudo lá no CapCut, que é o que eu utilizo. No outro dia, quando eu tenho vários vídeos acumulados, eu vou lá, eu só baixo e já subo pro Instagram. Uma outra dúvida, já, rapidinho, não tomo a sua tempo. Tranquilo. Você, quando você usou o Instagram justamente pra fazer de hackers, né, de dicas, eu consigo usar essa mesma ideia, mas pra fazer sobre renda extra, dicas de renda extra, alguma coisa nesse sentido. E com uma quantidade de conteúdo tão quanto de dicas, hackers, porque parece que tem uma escassez nesses assuntos, ou é porque eu não tô ainda procurando bastante sobre isso? Cara, tem como você fazer, e tem muitos vídeos sobre isso. Se você, por exemplo, deixa eu abrir aqui e procurar aqui, vou procurar empreendedorismo, aqui, projeto milhão. Só que esse daqui eu acho que é o, não, esse daqui é o verdadeiro, 2.6 milhões. Tá até procurando ele. Então, olha só. Esse, esse Instagram aqui, que a gente chama de Topo de Funil, com 2.6 milhões de seguidores. E olha só o que que ele faz. Ele traz, justamente, Reels aqui, falando sobre superação, sobre como vencer, por exemplo, como, enfim, questões de superação e renda extra, ou até criar o seu próprio negócio. Você pode focar mais ou menos nesse sentido, isso se você não quiser aparecer, com cortes, cortes de podcast, por exemplo. Você pode fazer vários remixes desse, que é tranquilo, e vai subindo aqui, pra engajar com a galera. Porque é muitas pessoas que curtem essa área de empreendedorismo, cara. Muitas pessoas. E depois disso, você pode utilizar e fazer o seguinte, vender e-books, de como, por exemplo, aqui, eu comprei um e-book aqui uma vez, um e-book gigantesco, de mais de 200 páginas. Ensinando como criar uma empresa do zero, como, enfim, do zero ao primeiro milhão, como tá falando aqui. E outra coisa, eles trabalham muito também com cursos. Eles vendem curso de como você alavancar e mentoria também. Então, é o quê? É um topo de funil que vende, basicamente, tudo o que eles colocaram no lixo de empreendedorismo, entendeu? Entendi. Entendi. Então, você atribui o seu êxito à questão da constância e a quantidade por dia, né? O volume e a constância. Eu acredito, cara, que a constância seja até mais importante do que a quantidade de vídeos. Porque se você postar três vídeos por dia, mas manter essa constância, o algoritmo vai te identificar. E aí, ele vai começar a te recomendar cada vez mais. Exemplo, a Lu começou e não tinha muitas visualizações. Eu lembro que ela falou que postou um vídeo e parece que não deu nenhuma visualização. E é assim, de acordo com o que você vai postando, o algoritmo vai identificando, vai vendo que você realmente é um criador ativo e, a partir disso, vai recomendando o seu conteúdo e, assim, criando o seu público. Se você criar, por exemplo, dez remixes ou dez vídeos por dia, um grande volume, hoje e amanhã, já não postar nenhum, e depois postar mais, enfim, sabe? Intercalando. É mais difícil dele entregar o teu conteúdo, porque ele não vai entender que você é um criador ativo. Perfeito. Então, mas só aproveitando aí a pergunta do Emanuel, cada um aqui é de um nicho. Então, por exemplo, a Lu está lá mexendo com trança e tal, você com IA, você mexe com o que, Emanuel? Eu estou pensando em investimento e renda extra. Tá. Aí, assim, eu sou de viagem, né? O que tem que fazer aí, nesse caso? Porque, assim, você vai lá, pega rio, você bota lá um monte de coisa, bicho e essas coisas que chama a gente para o seu perfil. Mas bicho comigo não tem nada a ver. Aí, com o Emanuel, sei lá, o cara colocar umas piadinhas, um exemplo, tá? Colocar umas piadinhas lá, não vai dar em nada porque ele quer mexer com renda extra. Como que faz, Jadson? Tem que ser uma coisa constante só voltado eu para a viagem, ele para a renda extra e a Lu para a trança? É isso? Então, vocês têm que focar no nicho de vocês. Exemplo, o meu nicho é o nicho de tecnologia, então ele é bem abrangente. Olha só, eu consigo falar de inteligência artificial, eu consigo falar de carros tecnológicos, eu consigo falar de telefones, eu consigo falar de absolutamente tudo que esteja dentro do nicho de tecnologia. Mas tem outro gatilho que é mais forte ainda. Olha só, aqui na minha bio, coloquei o quê? Dicas e hackers, inteligência artificial, que é IA, né? E tecnologias. Então, aqui eu consigo falar de outras coisas, por exemplo, ideias, né? Que são dicas, eu acho que até tirei aqui ideias aqui. Eu consigo falar, por exemplo, de como fazer uma porta. Eu consigo falar isso, porque eu falei aqui na minha bio que eu falo sobre isso. Mas se eu fosse de um nicho mais focado, por exemplo, como o seu de viagens, eu iria focar apenas em rios voltado a viagens e a turismo, essas coisas todas. Então, aí até... Ah, pode falar. E dá para você fazer isso, por exemplo, pegar um rios, por exemplo, um meme, que não tenha nada a ver com o seu nicho e trazer para dentro do seu nicho. Tipo, esse aqui, ó, que eu coloquei de uma vaca que saiu correndo atrás de um ciclista. É uma parada nada a ver. Saiu correndo atrás de um ciclista e caiu numa ponte. E daqui você pode trazer para o seu nicho, né? Tipo assim, essa vaca, por exemplo, representa fulano de tal, por exemplo, eu. Essa vaca representa eu tentando comprar uma passagem aérea em tal lugar e não aproveitar a promoção de tal outro lugar. Ligar, sincronizar uma coisa com a outra. Porque às vezes eu fico pensando que isso aí é meio que uma bobeira que não vai dar em nada. Mas aí agora você falando, tem lógica. Entendi. Mas é isso, cara. Por quê? Eu coloquei, desculpa, eu coloquei um bichinho dançando lá, sabe? Esse movimento é sexy lá no meu Reels, que não tem nada a ver com o meu nicho, que é tranças, né? Cara, ele trouxe 700, quase 700 visualizações para mim. Uma coisa que não tem nada a ver. Fiz isso. Isso. E daí você só dá um toque nesses memes, assim, para trazer para dentro do seu nicho. Entendeu? Eu fiz isso. Eu coloquei lá uma legenda falando do movimento, falando sobre a trança. Se você quer ficar mais sexy, entre nesse movimento conforme a música acaba tocando, sabe? Foi isso. Isso, isso aí. E me fala uma coisa, como é que vocês procuram? Vocês vão lá e vocês colocam, tipo, assim, meme para dar risada, rios de dar risada. Como que vocês procuram? Porque cada vez que eu vou lá, eu digito uma coisa, ele tem aparecido sempre a mesma. Entendeu? Aí eu digitei lá, bichinho fofo. Eu digitei assim, sabe? Bichinho fofo. Ou bichinho dançando. Uma coisa assim. Você vai... Eu vou tentar alguma coisa assim, mudar um pouco as palavras. Isso. Essas palavras-chave, assim, por exemplo, no nicho de pet mesmo, tem muito vídeo que dá para você trazer para o seu nicho, né? Tipo, pet fun, que seria pet engraçado, no caso, né? E aí você consegue trazer aqueles cachorrinhos até dançando, por exemplo, alguma coisa assim, para dentro do seu nicho. Falando com o que eu estou fazendo, né? Igual você falou isso. Isso. Voltado para a viagem. Isso aí. Ah, legal. Legal. Agora o legal, cara, a virada de chave é o seguinte. É vocês conseguirem também criar o próprio conteúdo. Isso que é o legal da coisa. Por quê? Vai gerar uma autoridade gigantesca para vocês. E... E... Ah, está aqui. E é o seguinte. Quando vocês conseguem criar o próprio conteúdo autoral, os remixes, eles vão impulsionar o seu conteúdo autoral. Por quê? Exemplo, deixa eu achar aqui um remix que eu fiz... Cadê, cadê? Me deu quase 10 milhões de visualização. Não sei quanto é que está agora. Agora... Deixa eu encontrar esse cara aqui. Posso fazer uma outra pergunta? Só aproveitando que você está falando aí, enquanto você procura? Pode sim. Não tem problema me interromper, não, né? Pode ir falando. Sim, sim. Tranquilo. Tá. Não, é que é mais para a gente fazer um bate-papo aí, alguma coisa, né? Isso, sim. Ó, quando a gente faz o remix lá, o meu, eu gosto muito que apareça lá a pessoa falando. Ah, o que fazer na Itália em setembro, sei lá. É, só que quando você bota o remix, ele pega, ele vira uma música. A moça deixa de falar, a pessoa deixa de falar e vira uma música. Tem como deixar original? Ah, você fala deixar o vídeo original? É, porque, por exemplo, tá lá assim, ó, uma dica tremenda, teve, sei lá, 5 mil visualizações. Aquilo lá para nós que estamos começando é ótimo, beleza. Aí o que eu faço? Eu vou lá e dou um remix. Só que a hora que eu dou um remix, a moça não fala mais. Aí fica aparecendo a legenda, né? Só que eu preciso, eu precisaria que ela continuasse falando. Mas aí começa a tocar uma música. É porque o que acontece? O dela é um remix também, cara. Ela já pegou e remixou aquele vídeo. E aí você teria que pegar a fala dela e você mesmo remixar aquele vídeo. Ah, aí já é um negocinho mais complexo, né? Mas olha só. Oi, Jadson. Por que que eu... Outra dúvida. Eu tenho uma dúvida. Rapidinho, só que eu não vim. Eu notei, para quem não conhece, eu sou amigo do Jadson desde o início. Eu acho que eu fui um dos primeiros servidores. Isso, você é fiel. Uma evolução muito grande, cara, na qualidade dos seus vídeos. O que que você fez, assim? Porque você trocou, você comprou uma câmera melhor? Ou você mudou de ambiente? Você colocou, sei lá, luz natural ou colocou uma luz artificial? Boa pergunta, hein? Puxa, boa pergunta. Massa. Olha só. Eu vou revelar para vocês uma coisa. Enquanto eu tentava enfeitar muito, é aquela história de que o simples funciona. Enquanto eu tentava enfeitar muito, a qualidade saía horrível. E, tipo, demorava uma hora para fazer um vídeo. Quando eu comecei a deixar esses perfeccionismos para trás, meus vídeos saíram melhor. O que foi que aconteceu? Eu fui para dentro do estúdio, da escola onde eu trabalho. E a escola de música, né? Se você não sabe, também dou aula de música. E daí, o que acontece? Falei, nossa, eu vou colocar umas luzes aqui de LED no fundo e tudo mais. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim a qualidade. Depois, observando lá, fazendo umas análises, eu decidi tirar todas as luzes do jeito que estava mesmo, fazer o vídeo. E daí começou a melhorar a qualidade. Pode perceber que quando eu comecei a tirar as luzes, gravar, tipo, naturalmente, sem forçar, sem querer colocar muitos enfeites, muitos, como é que eu posso falar, muitos arranjos, saiu mais tranquilo o vídeo, me deu mais visualizações. Você vê que até isso também conta, né? Deu mais visualizações, o algoritmo entregou mais, porque a galera nas redes sociais, elas procuram algo que não seja engessada, né? Então, para você conseguir cativar uma pessoa na rede social, não é necessário você, tipo, enfeitar o vídeo. Quanto mais caseiro, melhor. Obviamente, não vai bagunçar também, né? Mas é isso, cara. O simples funciona. Mano, inicia com aquilo que você tem e vai melhorando ao longo do percurso. Menos é mais, né? É isso. É. E olha só. Veja bem. Nós só temos aqui seis minutinhos. Mas veja bem aqui, ó. Esse vídeo me trouxe 10.3 milhões de visualizações. E olha só. Esse vídeo aqui foi responsável por dar um up nos meus vídeos autorais. É o que eu falei para vocês. O remix, ele vai impulsionar as pessoas para o seu vídeo autoral. Por quê? Quando a galera cai no seu remix, começa a viralizar, o algoritmo começa a recomendar os seus vídeos para ele. E daí, ele vai ver os seus vídeos autorais. E você vai crescer automaticamente. Você já está engajando com os seus seguidores aí. E daí, não para mais. Pode ver que, tipo, os meus vídeos aqui embaixo, tinham pouquíssimas visualizações. Porque eu não dava muita bola para remix. Depois que eu comecei a focar nos remix, apenas três vídeos autorais e quatro remix, aí a coisa começou a ficar bom. Alguém tem alguma dúvida mais aí? Então, quando você fala de autoral, é tipo assim, você mesmo vai lá na frente e cria um... Você vê um assunto ou você pega alguma coisa pronta e faz? Olha só. Onde você faz isso? Veja bem. O que eu falo para os meninos aqui também, nós não precisamos inventar roda. Existe uma coisa chamada modelagem. De quem que eu modelo? Tem várias pessoas que eu modelo aqui os conteúdos. Obviamente que eu não vou plagiar, né? Fazer a mesma coisinha. Porém, eu pego aquilo que eles já fizeram e deu certo e ensino do meu jeito. Aqui, por exemplo, tem uma galera. Cadê o Tiago? O Tiago estava aqui. Inclusive, o Tiago começou a me seguir e ficou muito alegre com isso. Esse cara aqui, Celeto Eletro. Eu modelo muitos vídeos dele. Do Tiago também, que é o do Jornada Top lá. Eu falei que vocês conhecem. Ele está seguindo você, cara? Que legal. Já. O Tiago está me seguindo. Aprendi muita coisa com aquele cara. Ele é... Eu lembro. É, o Tiago é top demais. Ele fala que tem muita coisa mesmo, cara. Nossa, tudo. Tudo sem imaginar o cara tem nada. É, então o que acontece? É modelagem, cara. Então, o que eu... Até respondendo a uma dúvida que eu acho que foi a Lu que me perguntou uma vez. Eu preciso seguir todo mundo que me segue? Não. Não precisa. Você só tem que seguir pessoas para você modelar. Observa um conteúdo que está legal ali e você vai ensinar do seu jeito. Entendeu? Então, vocês vão fazer isso aí. O professor Luciano também. Eu modelo muito ele. Então, assim... A arte da modelagem. Leiam esse livro. É muito bom. Então, galerinha, só temos três minutinhos para finalizar nosso bate-papo. E hoje foi só mesmo. Um bate-papo para a gente esquentar, porque vai vir muita coisa boa por aí. Estou preparando muitas aulas legais aí. E a gente, com certeza, quem quiser vai voar junto conosco. Eu quero. Estou junto. Espero que todos estejam aí nessa mesma pegada, né? Sim. Eu tinha te perguntado... Desculpa. Pode falar, pode falar. A respeito da plataforma, né? Para a gente hospedar um e-book. Aí você me falou da Kiwi-Fi, isso? Isso, a Kiwi-Fi. Ela é uma plataforma bem legalzinha, porque a Hotmart é bom também. E é bem mais barata a questão das taxas, né? Mas a Hotmart está meio que queimada, né? Entendi. Tá bom. Eu vou fazer cadastro lá. Isso. Eu vou ver direitinho lá e vou te orientar como fazer, tá bom? Perfeito. Obrigada. Ok. Mais alguém tem dúvidas aí para a gente? Bom, Jade, só agradecer mesmo, meu irmão. Muito importante. Você nos motiva. Diariamente você nos motiva. E eu tenho certeza que decorrente dessa evolução sua, tem motivado muitas pessoas. E isso só agrega na nossa vida, os ensinamentos. Só agradecer mesmo a você, tá bom? Sucesso, dúvida, abençoe. Rumo ao milhão aí, o milhão está chegando. Amém, meu irmão. Amém.